Pessoal, a Goiânia na zona aí, hoje tá sabadão, né? Tá meia parada hoje, ó, pouco carro Tem muito movimento não, apesar que já chegou a tarde, né? São 15 horas, né? Mas, hoje, o dia foi meio, foi devagar aqui na Goiânia, pessoal Hoje o dia foi meio devagar aqui na Goiânia, olha aí, ó Isso aqui é a Goiânia na zona famosa Aí, ó Movimento pouco Pra lá, pra cá Muitos brasileiros chegam turista, né? Querem tirar foto ali, ó, na Goiânia ali, ó Olha aí, é o 25 Tô aqui dentro do carro esperando aqui um caboclo fazer umas compras ali Aí, tô aqui dentro do carro aqui, aproveitando e fazendo esse vídeo aí pra vocês Mostrando um pouquinho da Goiânia aí, né? Tá aí, ó Céuzão bonito, né? Aqui o céu, assim, hoje tá com tipo de chuva Mas aqui não chove, não, entendeu? Muitas pessoas pensam, ah, vai chover Vai nada, rapaz Tempo é assim mesmo, entendeu? Vem dia que o céu tá azul, coisa mais linda Pessoal, um abraço aí de vocês Uma boa, um sábado Um sabadão aí abençoado Que Deus possa vir abençoar todos vocês Te guardando, te protegendo E segue nós aí, pessoal Se inscreva no nosso canal Tá? Pra mais dicas aí da Goiânia Se inscreva no nosso canal Tá? Um abraço aí de vocês